Eu fui comer um pato na caça do coroné O pato tava gostoso, tava mesmo de colher Cobrinha toda assanhada, foi o primeiro a sentar Na primeira colherada, ele danou-se a gritar Quá, 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 quá Esse prato não é pato, nesse prato tem pré-á Quá, 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 quá Esse prato não é pato, nesse prato tem pré-á Coroné Abufelou-se, começou logo a gritar Cara, pra você me respeite, não sou homem de enganar Passe logo o seu prato, que eu vou experimentar Se num prato tiver pato, ou nem pato é de pré-á Quá, 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 quá Ha, ha, menino, mas era uma confusão da mulher O povrinha dizia que era pré-á, o coroné dizia que era pato E misturado com pimenta, que confusão da mulher Ah, eu fui comer um pato na casa do coroné O pato tava gostoso, tava mesmo de colher Covrinha toda assanhada, foi o primeiro a sentar Na primeira colherada, ele danou só a gritar Quá, 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 quá Esse prato não é pato, nesse prato tem pré-á Quá, 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 quá Esse prato não tem pato, esse prato tem pré-á Coronel, abu, felou-se, começou logo a gritar Cá, pra você me respeito, não sou homem de enganar Passe logo o seu prato, que eu vou experimentar Se no prato tiver pato, vou lhe bater de pré-á Quá, 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 quá Esse prato é mesmo pato, não tem nada de pré-á Quá, 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 quá Esse prato é mesmo pato, não tem nada de pré-á Quá, 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 quá Esse prato é mesmo pato, não tem nada de pré-á Quá, 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 quá Esse prato é mesmo pato, não tem nada de pré-á Mas vá, 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 esse prato é mesmo